Oi! Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Já terminamos de tomar banho, nós as duas, a gente acaba de sair da nossa piscina e fomos tomar um boizinho. Eu não, tomei no meu banheiro. Hã? Na minha suíte, no meu quarto. Não, mas é isso que eu tô explicando pro povo. Você tá dizendo que foi onde? Não, nós acabamos de sair da nossa piscina e fomos cada uma pro seu banheiro tomar banho. Ai, ai, ai. Ficamos na piscina, gente, até agora, 10 horas da noite, porque aqui em Itaja do Colônia tá quase 45 graus. Mentira, tá frio, eu tô tremendo de frio. É o que, curiosa? É os carros na rua? Pois é, gente, eu vou terminar de arrumar minha mãe aqui. Hoje a xixi tá doida, é? Não, eu vou terminar de arrumar a senhora, pentear seu cabelo. Não, obrigada. Não quer não? A gente ajuda? Não. Por quê? Não, eu quero um óleo de coco botando o cabelo. Eu tenho óleo de comida lá dentro, quer? Não, óleo de comida agora, óleo de coco. Óleo de comida é maravilhoso. É aquele cheiroso. Eu passo sempre no meu cabelo um pouquinho de óleo de comida. Na ela. Fica macio, fica uma delícia de pegar. Mas seu cabelo é de piscuinho mesmo, é? Ó, gente. Pois é, pessoal. Hoje nós tivemos um dia muito cansativo, eu e minha mãe. A gente ficou a tarde quase toda cuidando da nossa horta. A gente... Lá vai outra mentira. Foi. Lá vai outra mentira. Gente, eu deixo contar uma coisa pra vocês que tá acontecendo aqui. Todo mundo sabe que eu tenho uma cachorrinha que chama Kiara, né? E Kiara agora deu de sair escondido, sem a gente ver. Quando chega é com a caça. Outra mentira. Nossa senhora tá ali, Santa Rita, meu santo, tá tudo ali, tá ouvindo. Eles tão ouvindo você falar essas mentiras. E Kiara não vai buscar caça no mato, não? Vai. Ela vai cagar lá em minha horta, né? O que que ela vai fazer lá? Ela vai usar os trouxinhos feitos dela lá. Nada disso. Kiara, gente, ela ganhou esses... Recentemente aqui em Itajú do Colônia, ela ganhou um troféu da melhor cadela que caça em Itajú do Colônia. É, toda mentira desgraçada. Kiara, esse dia pegou uma caça que dava quase 10 quilos. Foi. Um rapaz saiu com ela aí e levou ela numa fazenda. Ela pegou uma caça que dava quase 10 quilos. Então, tá assim, eu não gosto muito de mandar, porque eu tenho medo dela encontrar com a onça e ela estraçalhar a onça, viu? Morro de rir, não acho graça. Ai, ai. Ai, ai, se ela encontrasse com a onça, ela não se engolia ela de um bocado. Não vai? A senhora lembra daquela vez lá na roça, quando a gente foi pescar e encontrou aquela onça na cancela? O que é que eu fiz? A senhora lembra? Eu não lembro nada. É toda mentira que lá em São Paulo nunca teve onça. Oxe, a senhora não lembra não daquela caçada que a gente fez? Daquela pescada que a gente fez? Não, 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 não. Não lembro, não. Não se deu. Por que a senhora me deixa numa situação dessa aqui? Por que eu não com a gente mentirosa, Adriana? Ainda mais se você vem pra junho de meu oratório. Minha nossa senhora não gosta de mentira. Olha como elas estão olhando pra cá. Olhando pra senhora. É, ela tá olhando pra você. Ela tá olhando pra senhora, a filha falando a verdade e a dona Anaí desmentindo. Isso não pode, hein? Isso não pode. Nossa senhora fica triste. Eu não vou. Olha, vão sair tudo daí e vão dormir lá no meu quarto. Hã? Elas vão dormir tudo lá no meu quarto. Minha nossa senhora? Sim. Duvido. Vai. Só se você roubar elas. Mesmo assim elas não vão. Tá me chamando de ladrão, né? É. E a senhora me vem roubando? Só se você roubar, a minha nossa senhora não vai. Diz uma coisa. Tá tendo encontro dos paredão lá no campo. Quer ir comigo? Agora. Bora? Vou trocar de roupa. Então bora. Vai, sai daqui. Sai do meu osso. Não, pera aí. Eu vou pegar, ligar a moto, esquentar a moto e a gente já tá indo. De moto? Eu sou pobre pra andar de moto? Ai, menina. É chique. É chique. Já pensou a senhora chegar de bermudinha, de moto. Tá, minha Maria. Vai ferver aquela festa lá. E pra que é que eu quero meu carro aí na garagem, né? Pra eu sair? Ah, a senhora já tem um carro na garagem? Não, vou ter. Ah, tá. Vou ter. O carro que vai chegar para o mês, aquele carro. Só não é seu. E de quem é? Meu filho tá mandando pra mim. Quem foi que falou isso? Eu que sei. Lá dos Estados Unidos. Quem pagou foi eu, não foi seu filho, não. Ah, ah, ah. Outra mentira. Quem pagou foi eu, não foi ele, não. Tá vendo, perinho? Tá vendo, perinho? Um dia desse, a senhora deu uma saída aqui. Eu dei uma arrumada nesse quarto, tirei tanto cacareco. Ó o guarda-roupa lá, como é que já tá. Cheio de trem velho em cima. Ó, crente aos padres. Gente, cheio de trem velho. Minha mãe já bota, ó, bocado de trem velho em cima do guarda-roupa. Trem velho, minha sandália, chips. Hein? Hein? Seu guarda-roupa que é um pau de bosta. O meu guarda-roupa? Qualquer pessoa pode olhar assim, meu guarda-roupa, ver as arrumações, ver ali a arrumação. Claro. Qualquer pessoa. Foi eu que arrumei, eu já peguei. E você, nada. Eu arrumei. A Diana é mentilosa. A Diana é mentilosa. Ô, gente, a cama parece o ninho de porco, olha pra aí. Depois diz que é o meu que parece o ninho de cobra, olha pra aí. O ninho de cobra. Nunca vim dizer que acorda de manhã e deixa a coberta desse jeito, olha aí, pessoal. Eu ponhei agora, eu ponhei agora, joguei aqui em cima da cama. Um calor, gente, quase 45 graus e ela vai dormir com essa cobertura, né? Eu durmo de cobertor. Pois eu durmo com as portas, a janela tudo aberta no meu quarto. Tem um ar-condicionado, ele bota o ar-condicionado pra funcionar no meu quarto. Nunca teve um ar-condicionado aqui dentro de casa, nunca. Lá no meu quarto não tem, não tem aqui, não sei o que a senhora não quis, mas eu mandei colocar ar-condicionado no meu quarto. Mas você é mentirosa, Liana. Mandei colocar. Ainda bem pra Júnia e Minha Nossa Senhora mentir. Valeu, Nossa Senhora, valeu. Tá pros ouvintes, Nossa Senhora. Vamos que vamos, meu povo. Não tem bestagem dela, não. Vou deixar a dona Nair dormir, que amanhã nós vamos acordar cedo, que a gente vai viajar, viu? Um beijo grande pra vocês, um beijo carinhoso. Continue aí se inscrevendo no nosso canal, Sales e Sales no YouTube. Tem o Instagram, tem o Instagram, Sales e Sales. Você vai viajar pra onde? Nós vamos em Léo, amanhã comer um peixe. Mandei, não acho graça. Tem as páginas aí, vovó Nair e Adriana Sales e tem a página da Kiarinha também, viu gente? Kiarinha tá com aí uma página muito legal aí pra falar com os amiguinhos dela e as amiguinhas, tá bem? Um beijo grande, meus amores. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Manda um beijo pros seus seguidores. Manda. Manda. Beijo. Muito bem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.